E aí, meninos? Olha o Jonas Jonas Oi, oi Estamos no estado Está gravando Está gravando Bom? Olha para a câmera Deus abençoe, Jesus te ama Estamos passando de frente à igreja do Conde Olha o fainho Graças a Deus Estou aqui dirigindo A Terezinha Até que a gente saiu do carro Fim tocar quando eu chegar Ela ficou arrasada Fim tocar Essa horadinha está no plantão Ela pode ter chegado Aí tu manda para Jonas Manda para mim Que eu posso ir lá no olho Estão com gente É Estão com gente A gente tem os netos Está caras né? Tudo fica guardado parceiro Fiz banco aqui mesmo Fui e passou Depois de uma hora A gente volta em frente Toma Tchau 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 Tchau